E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz E vem orando por nós, a Mãe de Jesus E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz E vem orando por nós, a Mãe de Jesus Bom dia, boa tarde, boa noite, comunidade. Tudo bem com vocês? Tiago Andrade na área mais uma vez. E hoje, queridos, voltamos com o segundo programa Música, Prosa e Oração. Hoje, como você já viu na tela, estou com uma pessoa muito importante na minha vida, um grande amigo, um grande irmão. Então, é com muito prazer que hoje eu entrevisto Rodney Williams Ferreira. Meu grande irmão, tudo bem com você? Bom dia, Tiago. Bom dia a toda a comunidade. Bom dia a todos que possam estar aí assistindo essa entrevista. Com muita alegria que eu venho aqui hoje para poder ser entrevistado nesse programa que eu estou achando maravilhoso que vocês prepararam. Que bom. Alegria é nossa em receber uma pessoa tão importante da nossa comunidade, uma pessoa tão carismática e tão vivida como você. Eu tenho certeza que essa entrevista vai ser muito gostosa. Já temos até participação especial. Seu gatinho está passando aí atrás. Isso é muito importante. É o cachorro. É o cachorrinho. Cachorrinho, viu? Como eu vi direitinho. Bom, Rodney, vamos começar. A primeira pergunta que eu tenho que te fazer, o Rodney é com Y ou com I? É com I. É com I. Você fica bravo se falar Rodney com Y ou escrever Rodney com Y. Não fala? É verdade. Mas é R-O-D-N-R. Isso. Eu lembro que quando a gente saiava domingo, a gente queria te irritar. A gente colocava assim, Rodney, escrevia com Y. Não é com Y. É com I. Eu quero que escreva com I. E aquilo a gente ria, porque já fazia até de sacanagem, né? Faz parte. Bom, Rodney, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte. Eu gostaria que você se definisse, que você contasse para a gente quais são as suas características, quais são as suas qualidades e, por que não, quais são os seus defeitos. Deixa a gente conhecer um pouquinho mais do Rodney com I. Então, Thiago, eu sou uma pessoa, né? Quem me conhece sabe? Que eu sou uma pessoa, tento ser extrovertido, tento ser alegre, tento ser aquela pessoa que eu gosto de estar fazendo sempre novas amizades, né? Gosto de auxiliar as pessoas, né? Às vezes na dificuldade, às vezes, né? Ou numa alegria que não sabe como extravasar, a gente faz por onde alegrar as pessoas, né? Rodney é isso. É. O que eu tenho mais de qualidade? É, sabe? Eu estar sempre tentando levar essa alegria na brincadeira, no bate-papo, até mesmo através da música, né? É o que eu gosto de ser, né? Às vezes, chorão, né? As coisas, as situações me emocionam com muita facilidade, né? E a forma que eu tenho de extravasar essas emoções é chorando. Sou uma pessoa muito chorando. Isso é importante. Chorar faz bem, né? Faz bem pra alma, faz bem pro coração e faz bem também pro irmão. Porque a gente também se emociona quando a gente vê alguém emocionado, né? Me recordo várias vezes que a gente tocou junto, que a gente fez a missa lá junto, lá na pastoral da música. E a gente se emocionou junto, a gente sorriu junto, a gente chorou junto. E isso é muito gostoso. Realmente, isso é uma qualidade muito sua, Rod. Você é muito carismático. Você é uma pessoa muito importante pra gente. Pode ter certeza absoluta. Eu agradeço ao carinho. E, né? É o que a gente precisa fazer sempre, né? A gente precisa somar. A gente precisa fazer com que as pessoas sintam na gente uma verdade, uma realidade do que a gente realmente é. Porque muitas vezes as pessoas veem a gente sorrindo, brincando e não conhecem o outro lado que a gente tem. Que às vezes a gente sente essas emoções de realmente pegar fundo nessa parte mesmo emocional e chorar. Esse sou eu. Pois é. Mas que bom. Bom, é bom chorar, é bom se emocionar e é bom expressar isso em palavras tão bem como você. Tá bom, meu amigo? Bom, Rod. Você já se apresentou. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a nossa família. A gente sabe que a família é o nosso grande alicerce. A família é responsável por introduzir a gente lá na igreja, né? Por nos dar os ensinamentos iniciais. Isso é muito importante. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a sua família. É uma coisa muito importante na minha vida, né? Que é a família. A família é o tudo, né? É o alicerce maior da nossa vida. Então, eu sou Rodney Williams Ferreira, o mais novo de seis. Hoje eu estou com 43 anos. E filho de Ionofa e Augusto Ferreira, que era um homem maravilhoso, que sempre participou, sempre foi um devoto muito forte de Nossa Senhora Aparecida. E sempre me levou em Aparecida do Norte, né? Um velhão muito querido por todos os lugares que passavam. Não se via falar de ninguém que tinha alguma mágoa, alguma tristeza contra o meu pai. Quanto ao meu pai. Eu sou filho também de Neuza da Silva Ferreira. Uma mulher maravilhosa também, que me introduziu desde muito pequeno nas reuniões de igreja, né? Ela que foi coordenadora de movimentos também, né? Com o movimento de Nossa Senhora, Legião de Maria. Minha mãe foi do apostolado da oração também, onde me levou várias vezes em reuniões. Quando eu era pequeno, era principalmente em festas, né? O dia que tinha comes e bebes, aí eu estava lá agarrado na barra da saia. Era muito bacana. E então, como eu disse, né? Eu sou o mais novo de seis. Em primeiro veio o Roberto, né? Meu irmão mais velho, já falecido. O papai do céu já pediu a ele que estivesse junto. Logo depois vem a Sueli. Depois, a Roseli. Abaixo dela, o Ricardo. E o Robson, que papai do céu também já pediu para estar com ele. Irmãos maravilhosos que sempre agradaram muito da minha vivência cristã. Sempre gostaram muito das minhas alegrias, das minhas piraltiças. Muito bacana, meus irmãos. E é muito gostoso poder chegar, perder, receber um abraço, receber um carinho, um bate-papo, cantar junto com eles. Minha irmã Sueli gosta muito de dançar, né? Até mesmo samba, algumas coisas assim. A gente pega quando a gente está em casa, a gente coloca a música alta e faz aquela vivência de família. Muito bacana. Eu sou pai de dois filhos e uma filha do coração, né? Minha filha, dia 8, fez 18 anos, Gabriela Williams Ferreira. E o Rodney completa 17 anos, agora no dia 13. Não, não, não. Pera aí, eu estou pergunto. Pera aí. Não, não, não. Pera aí. O Rodney tem 17. Vai fazer 17. E agora no dia 13. 18. Meu Deus, a gente tá feito 18. Com certeza a gente tá velho. Eita, eita. E hoje, né? Eu tenho uma filha do coração, Ana Clara, que gosto muito também. E a gente passeia juntos também, sabe? A gente faz nossas bagunças, piraltiças. E a minha hoje esposa, Jocely, que também é uma pessoa maravilhosa, que me acompanha na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Que bom, que bom assim, né? Afortunadamente, a deixa, meu amigo, defina o Rodney Pai pra mim, por favor. Olha, Tiago, o Rodney Pai. Eu, como pai, eu tento ser... Eu não sei. Isso, a missão de pai não é uma missão fácil, né? A missão de pai, na minha vida, é estar sempre ali tentando estar em contato com meu filho, bater papo com ele, sabe? Presenciar a vida escolar, né? Presenciar os locais que participam, né? Sendo que é adolescente, né? Adolescente, a gente sabe como é que é. Então, às vezes é complicado, às vezes é difícil você estar ali a todo momento, né? Ser pai de menina, ser pai de menina também não é uma missão muito fácil. Então, a gente tem que estar sempre dialogando, sempre buscando saber quais estão sendo os passos, os caminhos, né? Tentando indicar o melhor para cada um dos filhos, né? Ana Clara, que às vezes a gente acorda e dorme sempre no mesmo horário, né? A gente conversa muito sobre a vida em si, em todos os momentos, né? A gente se abre muito um com o outro para poder estreitar sempre. Não ser aquela coisa pai e filho, mas sim amigos. Com certeza, com certeza. Eu tenho certeza que você exerce com grande fervor o seu papel de pai. Tenho certeza, porque você definiu muito bem o seu pai, muito bem a sua mãe, eu conheço muito a sua família, estive muito lá dentro da sua casa, né? Passamos horas e horas, dias e dias lá, né? Conversando com todos eles. Isso é muito bom, isso é muito bacana. E tenho certeza que esse espelho que você tem no seu pai, na sua mãe e na sua família de maneira geral, você com certeza vai reproduzir isso. Você vai fazer exatamente igual, tentando melhorar, tentando acertar sempre, né? Agora, como todo pai, como toda mãe, às vezes a gente erra, né? Mas a vida é assim e tenho certeza que você cumpre com fervor essa missão que Deus te deu. E ser pai de menina, ser pai de menino, não é fácil, né? É bem verdade, porque cada um na sua idade tem as suas ideias, os seus anseios, né? Tem os seus altos e baixos momentos de sorrir. E os filhos têm aquele momento também que trunfa e não querem saber onde falar, não querem dialogar. Mas a gente passo a passo vai compreendendo, porque nós também fomos crianças, fomos adolescentes e hoje somos adultos. E você, com a graça de Deus, vai me dar alguns sobrinhos, né? Quem sabe, se Deus quiser. E, com a graça de Deus, a gente vai buscando, dentro da vivência cristã, dentro da vivência familiar, a exemplo dos nossos pais, a gente vai tentando conduzir a vida dos nossos filhos. Apesar de que existe um avanço tecnológico, uma mudança de pensamentos, né? A televisão mostra ideias completamente diferentes das ideias que os nossos pais tiveram. Então, a gente precisa ir se adequando aos dias de hoje para você conduzir a vida dos seus filhos até que eles vão conduzindo a própria vida, às vezes até sem dar satisfação para a gente. Mas, passo a passo, a gente conversando com os filhos, a gente vai conhecendo aquele ambiente que ele está vivendo. Assim caminha. Grande lição de um grande pai. Muito obrigado, meu amigo. Rod, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Em quais pastorais você já trabalhou? Qual é a sua vivência dentro da igreja, de maneira especial dentro da nossa paróquia? Olha, Tiago, a minha vivência cristã começou bem cedo, né? Quando minha mãe passou a me levar nas missas, então eu comecei a participar como coroinha. Bem lá distante com o nosso querido, o padre, deixa eu lembrar aqui, o padre Magalhães. Apesar de que antes disso ainda foi, né? Eu fui, na minha primeira Eucaristia, foi feita pelo padre... Nossa, foram tantos pais que me pararam na minha vivência que até esqueci. Falou o nome dele aqui, mas eu vou lembrar. Depois, o padre Magalhães, eu fui coroinha nas missas dele e participei depois, comecei a participar de grupo jovem. Já fui coordenador de grupo jovem, já fui vice-coordenador. Nós tínhamos um grupo jovem muito gostoso, que eu participava, que eu coordenei. Por sinal... Chamava-se Júpiter. Isso. Por sinal, onde eu te conheci, né? Eu fui apresentado a você através do grupo jovem. Na verdade, através do meu pai, você passou lá na loja e me pegou e falou, vamos comigo. E lá a gente começou uma grande amizade. Lá se vão 23 ou 24 anos. Estava fazendo a conta antes de a gente começar a entrevista. Cara, eu sou amigo do Rodney há 23 ou 24 anos. É um grande prazer, né? Exatamente, sabe? Então, é o grupo jovem, JUPI, Juventude Unida em Pró do Próximo. Ali eu pude vivenciar muita coisa boa, sabe? Muitas campanhas maravilhosas, muitas doações, muitas conversões, né? Eu vivi dentro de grupo jovem. Entre outras, que eu participava muito, né? Com, indo junto com a minha mãe, grupo de oração. Então, participei também da Postura da Criança, né? Quando a gente ia pra poder fazer os aprendizados quanto a alimentações alternativas. Postura da Criança na minha vida foi muito significativa, Tiago. Foi uma passagem maravilhosa também. Participei também da Sociedade São Vicente de Paulo, onde nós participamos juntos, né? Que também não tem denominação direta, mas que foram aprendizados maravilhosos dentro da Sociedade São Vicente. Postura da Criança, né? Eu tenho que agradecer muitíssimo ao Wesley França, porque minhas primeiras notas dentro da igreja foram mostradas por ele. E passamos muita alegria pra comunidade diante da música. Então, eu agradeço muito a ele. E, a partir daí, dentro da música, eu fui tentando melhorar o meu tocar, o meu cantar. E vieram pessoas dentro da Pastoral da Música, que Deus me colocou à frente pra ingressar essas pessoas que, hoje, são pessoas essenciais da igreja. E eu posso citar, em primeiro lugar aqui, Sebastião, Tiago Andrade Almeida. Ah, não, Sebastião não. Falar Sebastião, eu vou ficar bravo. Sei como sempre, né? Isso. E a Gliciane também, né? Que as primeiras missas que ela tocou, foi junto comigo. Fico muito feliz. E, entre outros também, que se inspiraram, né? Na minha pessoa, pra poder estar participando. Então, a Pastoral da Música, hoje, pra mim, é a pastoral que tá mais forte na minha vivência. Porque essa correria de trabalho, de pai, de marido, essa vivência, assim, de... Muitas vezes, do lar também, que eu gosto muito das coisas que eu faço em casa. Às vezes, me privam um pouco de estar participando das celebrações na parte da música. Mas, ainda assim, a gente vai e abre mão de algumas coisas. Abre mão um pouco da família, abre mão do lar, abre mão até, às vezes, de meia hora de trabalho. Eu chego a ter pedido ao patrão, às vezes, pra me atrasar um pouco, pra poder estar participando da celebração. Que é uma coisa muito maravilhosa. E, assim, a gente permanece aí, nessa fé maravilhosa. Porque a Pastoral da Música me faz muito feliz como cristão. Que bom, que bom. Faz todos nós, né? Quem canta, reza duas vezes, ora duas vezes. E quem canta, seus males, espanta. Esse é o nosso lema. E vamos assim, com Deus, se Deus quiser. Querido, nós vamos voltar pra segunda parte da entrevista com o Rodney. Exatamente detalhando um pouquinho mais sobre a Pastoral da Música. Enquanto isso, vamos escutar o meu amigo cantar um pouquinho. Vim para adorar-te Vim para dizer Te amo, Jesus És tudo para mim Eu exalto teu nome, Jesus Exalto teu nome, Jesus Exalto teu nome, Jesus Bom, comunidade, voltamos com a segunda parte do programa Música, Prosa e Oração. Hoje, com a participação do meu grande amigo, do meu grande irmão, Rodney. Bom, Rodney, você já contou um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua família, né? Sobre ser pai, foi muito bacana a entrevista, tá maravilhosa. Muito obrigado, desde já. Vamos então à segunda parte, onde nós vamos falar um pouquinho da pastoral que você está atuando no momento. A Pastoral da Música. Bom, Rodney, gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a Pastoral da Música. Qual é o papel da Pastoral da Música? Como é ser músico de Deus? Como é tocar lá na celebração? Tocar numa missa? Tocar num grupo jovem? Qual é o nosso papel? Qual é o papel da Pastoral da Música, por favor? Olha, Tiago, em primeiro lugar, eu quero dizer que estar na Pastoral da Música é uma situação de muita responsabilidade. Porque através da música você consegue converter a pessoa, você consegue fazer com que a pessoa viva realmente a situação de ser o próprio Cristo. Onde você transmite com a música, você transmite alegria, você transmite o sentimento da lembrança, da saudade. Ser músico na igreja nos torna grandes canais de evangelização. Ser músico é isso. É você ser canal de evangelização, você fazer com que a pessoa sinta realmente o sentimento cristão. O sentimento de vivência religiosa. É uma parte muito importante que a gente precisa ter muito carinho. É através de muita oração que você leva a música a todas as pessoas, a todos os povos. Com certeza. É uma missão e uma responsabilidade muito grande. Como é gratificante para nós, músicos, que estamos ali na celebração, terminamos a missa, acabamos aquela música final, e aí vem aquela pessoa e fala assim, Nossa, muito obrigado por tocar essa música. Hoje você me tocou. Hoje você me inspirou. Eu vim pensando na música e você tocou. Obrigado. Eu chorei. E isso é emocionante demais para a gente, gratificante demais para a gente. O quão gostoso é a gente participar dessa pastoral. Que alegria ela nos dá. E como você falou, a nossa responsabilidade é enorme, porque a gente também evangeliza, a gente também catequiza as pessoas e a gente também inspira, toca as pessoas. Isso é muito importante, né? É muito importante salientar que muitas vezes a pessoa chega na igreja com um desafio, com uma dificuldade, com uma tristeza e ao chegar, nos vê lá na frente já passando alguma música que naquele exato momento já começa a tocar o fundo do íntimo a pessoa já diz, olha, eu estou no melhor lugar que eu poderia estar já desde o início. Por isso é preciso ter muito cuidado, né? Quando você está preparando a celebração, porque as pessoas estão chegando já em busca de alguma solução para alguma dificuldade da sua vida. Então, quando você está preparando, você precisa interiorizar, iniciar com oração. A música na igreja, ela precisa ser a música orante. Desde o momento que você já começa a ligar cabos, a ligar microfones. Por quê? Ali naquele momento, as pessoas já estão chegando, buscando interiorizar para poder, né? levar alguma coisa de bom, tanto para si, para a sua família, até mesmo para um amigo que esteja guardando uma palavra de paz. Então, a celebração para o músico, ela começa, às vezes, uma hora, 45 minutos, antes mesmo dela ter iniciado. Então, é preciso ter muito cuidado, muito carinho para poder estar levando a música ao ouvido, a alma de cada pessoa que ali vai estar. Com certeza. Bom, meu amigo, tem uma pergunta que eu sempre faço para todos os músicos e sempre escuto coisas maravilhosas, sempre escuto coisas diferentes e que me fazem refletir. Essa pergunta é uma pergunta que eu faço a você e que eu tenho certeza que você tem muito a acrescentar. No seu ponto de vista, qual é a importância da música dentro da nossa celebração? O quão importante é a música lá na hora da missa? Tiago, é uma pergunta muito interessante, muito importante. Por quê? Cada pessoa na igreja tem o seu valor como membro ali em atividade. Nós temos aí o leitor, nós temos o comentarista, nós temos o sacerdote, que é a peça-chave, muitas vezes, da celebração. Nós temos aí os diáconos, que exercem um papel muito importante dentro da celebração, que vai lançar a palavra. Já a música, a música, como eu havia dito antes, é o instrumento de conversão. Por isso, nós temos aí, nós como músicos, nós temos aí essa responsabilidade de estar fazendo as pessoas chegarem na igreja e serem acolhidos com música. Momento de pedir perdão. A pessoa vai rever os seus próprios passos. Aí nós lançamos uma música de ato penitencial. A pessoa vai estar ali refletindo. Daqui a pouco, depois de pedir perdão pelos pecados através da música, a comunidade vai glorificar a esse Deus que perdoou dos pecados. Então, cada momento na celebração, quando vai ser anunciado o Evangelho, a gente dizer aleluia, é muito maravilhoso o aleluia cantado. Então, nesse segmento, daqui a pouco, nós teremos aí o momento de você se doar. Oferta. Você vai levar aquela música que a pessoa vai tirar um pouco daquilo que foi bom durante a sua semana, sua semana de trabalho. Oferta não só valores monetários, mas ofertar a própria vida. Porque deixou de lado tudo o que estava fazendo para quê? Para ofertar a própria vida diante de Jesus Eucarístico. O ver a nossa vida queremos como oferta de amor do ação. Isso. Procuramos criar mundo novo. Trazer para o povo a libertação. É uma música maravilhosa. Exatamente. E, nesse segmento, o músico vai trabalhar aí o cântico de comunhão. Aquele momento que a pessoa vai receber o próprio Cristo. Tanto Jesus Eucarístico como Jesus Espiritual. Quando não se sente preparado para receber Jesus Eucarístico, você recebe o Jesus Espiritual. Então, você trabalha aquela música, né? Existem várias músicas maravilhosas que a gente sempre lembra. E a pessoa vai ali receber esse Jesus. Então, nesse segmento, a música, Tiago, ela é parte imprescindível dentro de uma celebração. Como eu sempre volto a dizer, em todo momento que a pessoa estiver ouvindo uma música na celebração, ela vai estar sendo convertida. Em todos os sentidos, para poder levar para casa, para levar para os amigos, para levar para o seu trabalho, né? A certeza de um Jesus vivo. É por isso a importância muito forte da música, por isso que eu digo sempre, que nós temos que ter muito carinho, muito cuidado ao preparar a música dentro da celebração. Com certeza, com certeza. Falei que você tinha muita coisa bacana para falar. E isso é uma pergunta que eu gosto de fazer, porque eu aprendo com isso, né? Assim como eu aprendi com você, quando eu tinha lá meus 12 anos de idade, há mais de 21, 22 anos atrás, e a gente chegava para ensaiar no domingo, e a primeira coisa que a gente fazia era uma oração, uma partilha da palavra, né? Você falou assim, que a gente começa a viver a missa, a celebração, muito antes. E a gente realmente, às vezes, se a gente saiava no sábado, a gente começava a vivenciar a celebração no sábado, para tocar no domingo, e ficava o domingo inteiro com aquela música na cabeça, né? Como isso é gostoso, como isso é gratificante. Hoje eu estava acompanhando o WhatsApp do Grupo da Música, e alguém postou um vídeo de uma criança cantando uma musiquinha, mas tão bonitinha, tão meiga. Eu confesso que eu estou a manhã inteira com essa música na cabeça. Quem é esta que avança como a aurora? Como a música contagia a gente, como a música emociona a gente. Nós somos suspeitos para falar, né, Roger? A verdade é essa, mas eu tenho certeza que toda a comunidade vivencia isso. Quando a missa, né? A gente tem um papel importante dentro da missa, a gente leva até as pessoas e para a casa das pessoas, essa forma orante. Nessa música. Muitas pessoas saem da missa cantando e vão para casa lembrando dessa música, passam a semana, às vezes, lembrando dessa música. Como é gostoso o serviço, né? É bem verdade. Eu gosto de salientar também essa preparação que eu sempre faço com as crianças. A criança na celebração, ela quer o quê? Ela quer se sentir acolhida como se fôssemos os pais dela, nós como homens, quando a gente fosse mães deles. Então, é quando eu preparo as crianças, por exemplo, a primeira Eucaristia. Eu passo semanas e semanas preparando. Para quê? Para que a criança vá ingressando para receber a primeira Eucaristia. O primeiro contato direto da criança com Jesus. Então, volto a falar que a parte da música tem que ser preparada com muito carinho, muita dedicação para as crianças, para os jovens. O jovem está sempre em busca da música para poder permanecer como aquele cristão fiel. É muito bacana a presença dos jovens. Os adultos, os idosos, como eu tenho um carinho maravilhoso com os idosos. Que chegam para a celebração, querem interiorizar. Eles são muito orantes por nós, músicos. Eu agradeço muito aos idosos pelas orações que são feitas sempre por nós. Com certeza. Rodney, digamos que hoje tem uma pessoa nos assistindo, assistindo a este programa. Aproveito e peço para você deixar o like no nosso vídeo. O seu comentário é muito importante para o nosso programa. Mas digamos, Rodney, que hoje nós temos uma pessoa que esteja vendo, se sinta tocado, tem o dom, sabe tocar algum instrumento, cantar, e deseja conhecer a pastoral da música, participar da pastoral da música. Como que essa pessoa faz para ser músico aí na nossa paróquia? Vai procurar quem vai fazer o quê? Explica um pouquinho para nós. Tiago, é muito importante dizer que a passagem que diz Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Antes de qualquer coisa, é você se doar. Eu tenho uma lembrança muito forte, muito bacana, de quando você começou a participar, né? Te peguei no laço. Lá vem, lá vem. E você se dedicou de coração. Foi maravilhoso, sabe? Deus me usar para te levar para ser músico conosco. A Lívia, a Lívia também, porque era coordenadora do nosso Grupo Jovem, né? Maravilhosa a voz, né? Tenho muita saudade da Lívia, né? Atualmente, a nossa querida coordenadora, né? Que também me foi muita alegria, né? De ela chegar para nós, para mim, e falar que estava à disposição da música na igreja também, né? Então, o que fazer para poder se tornar um músico cristão, músico católico? É se doar, em primeiro lugar. É a boa vontade, é se entregar de coração. E daí, né? Você estar em oração, sempre. E, todas as celebrações, você pode chegar em qualquer um dos músicos que estão lá e se colocar à disposição. Essa, creio eu, que é a primeira e única atitude para você se tornar um músico da igreja. É você se colocar à disposição do Senhor. Com certeza, com certeza. Inclusive, a gente está de portas abertas, né? Para receber mais músicos. Nós precisamos, inclusive, já adianto para você, a nossa terceira entrevista é com a Ludmilla, né? Da nossa pastoral, responsável pela nossa pastoral. E tenho certeza que vai ser uma entrevista muito bacana, onde ela vai dar bastante orientação, principalmente a quem deseja ingressar aí no Ministério da Música. Maravilhosa. Ludmilla é aquela pessoa que me veio, assim, sabe? Com aquela voz maravilhosa, aquela voz doce. É o próprio anjo cantando, né? Então, esses exemplos é que mostram para a gente, sabe? Que você deve caminhar sempre como músico. Você deve caminhar sempre em qualquer pastoral. Mas a música, como você mesmo disse, né? Somos suspeitos de falar. Mas a música é o que toca no coração do cristão de forma muitíssimo forte. Então, para aquele que quer ingressar na música, venha. Porque nós estamos sempre precisando, não só na nossa comunidade mamãe, mas nas comunidades que estão em volta, nós sempre precisamos de alguém para dizer o sim. O sim que Maria deu quando recebeu Jesus no seu ventre, precisa ser o sim do músico dentro da igreja. Com certeza. Dentro de todos os que desejam estar presentes na igreja. E vamos dar esse sim, né? Por que não? Bom, Rodney, a gente fala da pastoral da música com muito carinho, com muito cuidado, porque nós temos ali grandes amigos. Dá para contar em duas horas. Eu vou pedir para você contar um pouquinho da amizade que você fez na pastoral. Grandes pessoas que passaram ali. Uma recordação básica em quatro, cinco minutinhos. A gente ficaria horas e horas aqui falando de cada um um pouquinho. Mas vamos falar um pouquinho da amizade. Conte um pouquinho da amizade lá dentro da nossa pastoral para a comunidade. Ah, Tiago, amizade dentro da pastoral é coisa mágica de se dizer. Porque quando você é músico, você começa a atrair pessoas para o seu convívio. Então, você vai passando. Você, dentro da música, você ensina e aprende em todos os momentos. Então, quando você chega, por exemplo, numa outra comunidade que as pessoas nunca viram você tocar, as pessoas às vezes ficam assim, o que vai sair desse músico? Com certeza. Quando você começa... Estão te olhando assim, não tem que sair. É bem verdade. Porque aí não se sabe o que vai surgir. Aí daqui a pouco você começa a lançar esse carinho, essa oração através da música. E as pessoas vão se aproximando, né? Olha, aí a pessoa diz, eu também toco. Eu toco um pandeiro. Eu toco o violão. Eu toco um contrabaixo. Eu posso tocar com você? Aí a gente logo diz, né? É lógico que sim, né? Nós estamos chegando aqui para somar. Essa questão amizade na igreja é um somatório perfeito. Porque a cada momento eu aprendo com você, você aprende comigo e vamos trocando ideia e vamos aumentando essa amizade. Daqui a pouco a gente não quer mais se distanciar um do outro. Vontade às vezes, dentro dessa amizade, de ficar depois da celebração, o restante do dia na igreja, o restante da noite, como a gente já fez muitas vezes. Às vezes passaram até madrugadas preparando encontros grandes, né? Então, essa amizade na pastoral da música, ela é ponto-chave, digamos assim. É um somatório divino, digamos assim. Com certeza. Gostaria de deixar um agradecimento aqui a todos os músicos que atuam na nossa paróquia hoje, que fazem parte lá do nosso ministério. E agradecer também a todos aqueles que já passaram, que hoje estão em outras paróquias, mas que não deixam de estar no nosso coração. Um beijo para Débora, para Lívia, para o Wesley França, para o Evel Lázio, para o meu padrinho Vitor, que amo de paixão, e tantos outros que lá passaram. Natália. Temos muitas pessoas que nós amamos e somos muito gratos mesmo. É, porque se nós formos enumerar esses músicos maravilhosos, nós vamos entender aqui bastante. Mas eu também agradeço muito, né? Principalmente aqueles que me ensinaram as músicas da igreja. A gente gosta também de músicas populares, né? A gente gosta do samba, a gente gosta do forró, a gente gosta do sertanejo, né? E da música internacional. Mas essa vivência que nós temos aí da música católica é maravilhosa. Eu lembro aqui também da Meirene, né? Lembro de músicas aí de outras comunidades, pessoal do Resgate, que também engrandece muito. Agradeço de coração a todos eles. Em especial a Wesley França, que eu me inspiro todos os dias. Todos os dias eu vejo ele colocando músicas católicas, né? Nos vídeos que ele faz. Então eu me inspiro muito. Alegria no sorriso dele, pra poder, né? Me manter sempre como fiel cristão. Não colocando ele como meu Deus. Porque o nosso Deus é um. Mas ele é canal de evangelização onde eu me inspiro sempre pra poder permanecer com sorriso, com alegria, né? Com fervor, como água viva através da música pra todo mundo que passa no nosso caminho. Com certeza. Rogério, que conversa gostosa. Ó, muito bacana a entrevista. Muito obrigado mais uma vez. Nós vamos dar um breve comercial e vamos voltar para a terceira parte e última da música prosa. do coração. Quero mergulhar nas profundezas No Espírito de Deus e descobri suas igrejas em meu coração É tão lindo Tão simples Tão simples Tão suave Brisa leve Brisa leve Doce Espírito Santo de Deus Brisa leve Tão suave Tão suave Doce Espírito Santo de Deus Bom, queridos, voltamos com a terceira e última parte do programa Música, prosa e oração e, ao meu ver, a parte mais gostosa da entrevista, onde nós vamos escolher uma ou duas músicas para cantar. Rodney Bom, é com você Você, músico Isso é mais do que imprescindível Eu te perguntar e pedir para você cantar Então, a primeira pergunta é muito simples Rodney Eu gostaria que você citasse duas músicas que você se sente tocado Que você gosta de ouvir Que você gosta de cantar E que te inspira no seu dia a dia Quais seriam essas músicas e por que que ela te toca Por que que ela é importante para você? Olha, Tiago Primeiro uma música que me toca muito desde criança é uma música que todas as pessoas aí que estão na nossa vivência cristã principalmente os os mais experientes vão lembrar de Maria de Minha Infância do Padre Zezinho Linda Essa música me pega muito me pega muito no coração porque ela ela fala realmente de quando a gente se sente criança porque né eu era pequeno nem me lembro só lembro que a noite ao pé da cama né eu juntava as mãozinhas e rezava apressado mas rezava como alguém que ama essa música ela me fala muito alto porque ela me lembra a pessoa de Maria né estar diante dela fazendo orações a Deus e me lembra muito a minha mãe né graças a Deus né muito bem viva saudável graças a Deus então essa música me toca muito realmente realmente uma música muito bonita eu também não é à toa que chama Maria de Minha Infância né acho que toda criança lembra dessa música e se sente tocada com essa música uma música realmente muito bonita né e a gente às vezes mesmo cansado não rezando direito de Maria não esqueço né a verdade é essa exato e seguindo né uma música um pouco mais atual eu só não me lembro de quem que ela é quero e preciso uma música que me toca muito quando eu quando eu canto ela no momento da comunhão é como se eu saísse de dentro de mim pra poder cantar essa música é como se eu quisesse colocar minha voz pra além da estrutura da igreja eu me sinto muito sabe muito abençoado quando eu canto essa música porque ela diz eu quero te louvar com todo o meu ser parece que é muito eu de toda a minha alma essa eu sabia essa Roger eu sabia que você ia pedir essa música é do Dunga se eu não estiver equivocada é do Dunga mesmo é uma música extraordinária e eu sei que quando a gente tá lá passando som eu às vezes falo assim Roger faça uma música você vem dá aquele sol maior e fala assim deixa comigo é verdade porque não tem não sabe ainda não tem uma música que sabe que todas as músicas são maravilhosas mas essa me toca muito no fundo do íntimo sabe é é cantar ela de coração mas de coração abertíssimo né de toda a minha alma mesmo sem entender porque a gente precisa seguir né perseguir o amor de Cristo sabe então essa música realmente ela me toca no fundo da alma que bom que bom então Rod vamos te ouvir cantando essas duas músicas por gentileza maravilha bom nome eu era pequeno nem me lembro só lembro que a noite ao pé da cama juntava as mãozinhas e rezava apressado mas rezava como quem amava nas avemarias que eu rezava eu sempre engolia umas palavras umas palavras e muito cansado acabava dormindo mas dormia como quem amava Ave Maria Mãe de Jesus o tempo passa não volta mais tenho saudade daquele tempo que eu lhe chamava de minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Eu sei Seu Espírito está agindo passo a passo sei que encontrarei Sua vontade em minha vida Rompe dentro em mim um amor inovador sinto o gosto em Tua palavra amor a hóstia consagrada eu quero te louvar com todo o meu ser de toda minha alma mesmo sem entender preciso te seguir seu amor vou perseguir eu abro todo o meu ser sua vontade tem que acontecer sua vontade tem que acontecer eu sei eu sei não pertenço a esse mundo tenho fome e sede do Senhor eu quero te ouvir eu quero te louvar eu sei que Tu és o meu Senhor e a minha vida és o Salvador eu quero te louvar eu quero te louvar todo o meu ser de toda minha alma mesmo sem entender mesmo sem entender preciso te seguir seu amor vou perseguir eu abro todo o meu ser sua vontade tem que acontecer sua vontade tem que acontecer eu sei te agradeço de antemão e espero que logo logo eu possa te dar um abraço possa te retribuir essa nossa amizade muito obrigado pela entrevista foi maravilhosa tenho certeza que o pessoal da comunidade adorou com certeza muito obrigado a você também Tiago a toda a comunidade eu acho que música prosa e oração está sendo muito gratificante eu acompanhei a entrevista com a Isabel Isabel um beijão no seu coração foi maravilhosa a sua entrevista eu acompanho e assisto várias e várias vezes até quando ela disse sobre a música Sacramento da Comunhão ela foi muito abençoada de mandar essa música então eu agradeço a você Tiago a toda a comunidade a todos aí que estiverem assistindo a essa entrevista eu agradeço muito a todos vocês e peço as orações de vocês para todos os músicos tanto da nossa comunidade como os músicos de todo o mundo em especial hoje eu queria pedir a vocês orações por aqueles músicos da música popular que sobrevivem da música e estão passando dificuldade gostaria que vocês orassem muito por eles para que tudo isso passe o mais rápido possível para que todos os músicos possam novamente conseguir colocar o pão de cada dia dentro das suas casas para as suas famílias orem muito por esses músicos que assim seja meu amigo mais uma vez muito obrigado e aos demais até o próximo programa música prosa e oração beijos até mais bye bye ave maria mãe de jesus o tempo passa não volta mais tenho saudade daquele tempo que eu lhe chamava de minha mãe ave maria mãe de jesus ave maria mãe de jesus mãe de jesus